Se não pegar a bateria, se pegou a bateria é fodeu É tipo Godzilla, mexeu com o armatômico e ela aparece, entendeu? Não conta o nome de Deus Corre daí, corre daí Fodeu, fodeu, fodeu a abelha, caralho Ô Binho, vamos fazer uma parada Vamos pegar o negócio ali da abelha Bora A gente corre, como aqui tem uma seca, a gente corre de lá, vem pra cá Você quer que eu faça o que aqui, só pra entender Tu lura as abelhas e eu pego Tá, vou passar correndo lá pro outro lado Vai Ele quer pegar Volta, 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 Binho Pera aí Pega Peguei, bom, peguei, bom, peguei, bom, peguei, bom Peguei, bom Ô Socorro Socorro Ô Vip, soltou o negócio, velho Eu tive que soltar, Binho, levei choque Ó, é o seguinte A porta não fechou não, viado Segura aí, pera aí, se liga aí Vem aqui, vem aqui Calma, 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 ó Ô Binho Eu vou pegar Aqui, aqui, ó Essa porta fecha, Vip Não, mas essa aqui demora, pô Porque assim Alguém fica aqui Eu passo pra lá e fecho, tá ligado A gente deixa as abelhas dentro dessa porta Mas eu acho que as abelhas fica As abelhas fica na porta, pô Eu vou pegar Eu vou pegar de maluco Ô, 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 ô Sexton Tu fica ali esperando pra fechar aquela porta E eu fecho a outra, beleza Binho, passa correndo, vadio Outro lado, né? É Outro lado, né? Vai, vai Ela me pegou, Fábio Opa, opa, opa Temos um problema aqui Temos um problema aqui Pera aí, cadê eu ver? Cagou por aqui Ela, eu não tenho que Vamos pegar aqui Vamos, bora Vai Vai, vai, vai Pega ela, pega ela que eu pego o comer Vem, vem, vem Vai, porra Ô, Sexton Fica perto da porta, velho Tu vai fechar a porta Vou ficar perto da porta Ih, por que eu sou pra trás lá? Vem, não Não, pega aí, ui Vou tentar de novo Ai Pega, pega Sexton É fora, viado É fora Fechar as duas Fechar as duas Pode ir, pode ir, pode ir A ideia era fechar elas aqui dentro Filha da puta Não, mas agora elas vão vir atrás Vai não A porra ali, a doideira Ai, elas ali Eu acho que dá pra cortar por aqui Ó Vamos aí, deixa eu olhar lá Eu acho que eles se fudem lá, não foi? Não, tamo aqui Não Ai, dá as abelhas, as abelhas Não chega perto Ei, ei Ei Não, não, não 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 Pra para, que parada Já falta, Zapa Opa Oh, mole Fudeu Que cabou pra caralho Que cabou pra caralho Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui E aí, abre a porta. Tem que ir para a nave. É só rodear, pô. Mas tá indo para cá, para aqui, nós temos que ir para a nave. Então, a gente tem que sair daquele robô. Fora isso. Fora da... Fora da... Fora da... Aquela cerca lá que a gente... Ih, eu roubou. A abelha tá ali, a abelha tá ali também. Eu acho que é a abelha que tá ligando o robô, velho. Nossa, ele viu. Pode vir, porra que ela nasceu? Ai, não, ai não. Só vai ter abelha. Tem não, tem não. Tá bem. Tem, caralho. Pode vir. Pode ir, pode ir, vai. Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Corre, caralho. Vai, 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 vai. É, caralho. Olha aí. Ah, malucu. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Tem até bebê chorando. Eu zanfio agora. Eu não sei, velho. Vamos vir aqui, velho. A gente botou pra achar a casa aéreo, viado. Ó, tem um aqui na porta, fodeu, velho. Vem pra cá, vem cá, vem cá. Vamo rodear, pô. Aqui, ó. Pega pela esquerda. Ih, caralho. Viado. Corre, corre. Não para, não para mais. Pode ir que dá pra ir. Pode ir que dá pra ir. Tem cachorro aqui. Tem cachorro aqui. Vocês tão me mordendo. Abelha. Ai, filho da puta. Tá me batendo. Vem, vem. Entra. Esse aí tem que entrar? Fecha a porta, caralho. Fecha a porta. Abelha. Acabou. 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 Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Por que vai entrar na nave? O Kevin é mímico, viu? Ô, Zanfa, você ficou me chamando pra entrar? Eu não lembro, ó. Nem eu não. Vem, a gente tava dentro da nave já, véi. Era só, sei lá. Vem, Zanfa. Era pra você ter me seguido, cara. Você... Você saiu as abelhas, viado. Tô perdido, não. Tô sempre saindo de lá. Tô, mano. O bagulho, mano. O bagulho, mano. O bagulho, cara. Tiraram a energia, pô. Não tem como saber nada na mina, pô. Quem foi ter a energia aí, Bruno? Pois é. Quem sei nada é mito. Quem pegou a energia. Acharam a saída. Acharam a saída. Apagar a luz. Olha lá. Tem um... Tem um voo na porta da nave. Não tem nem como entrar. Que coisa? Será que eu tenho? Eu vivo? Olha o Kevin como é que tá. Eu vivo. Aperta pra puxar a nave. A Kevin não, a pô do... Foda que pra ver todo mundo é Kevin, velho. É não, a pô é o Sexo, caralho. É o Sexo. É o Sexo. É o Sexo. É o Sexo. Mas é que era tu, Kevin. O bagulho tá morto. Eu tava olhando ele e tô vendo o robô lá. Não deixando ninguém entrar na nave. Fudeu, pô. Acabou. Por que ele não tirar o robô daí? Os caras não estão aqui atrás. Vota aí, velho. Eu subi ou não? Eu subi ou não? Eu subi ou não. Não adianta votar, eh, bura. Dentro da nave tem abelha. E do lado e do lado de fora. Paradeira. Que é sui zampado, que é isso? Vamos esperar pra ver se ele não conseguir. Calma. Vai, vai, sai, sai. Caiu, caiu. Acabou. Acabou. Morreu, morreu. Vai tomar tudo. Mano, a gente é uma vida procurando a saída. A gente tá dependendo do Jabu. Puxa, puxa. Já... É, nem tomando não. Já que abenço, né? Eu só peço. Sou troncha não, ué. Jabu, não tinha como nós esgabar, Jabu? A abelha pegando ele foi desesperador. Perdemos todos os itens, véi. Foi. Nós se matando pra achar o elevador, quem tá no elevador, o Mimic. É o NS, cara. É o NS morto. Aí não saiu ninguém, mano. Nossa, perdeu tudo. Como é que era só ficar em cima da nave da Acres? Você não viu o que aconteceu, não? Os robôs querem atirar no cara. Oi! Quem chutou a bola lá, véi? Gerência. Tá aí, Gerente voltou aí, ó. Gerência, nós conseguimos 1.029 reais, Gerência, Nessa. Parabéns. É só você não participar que tá tudo certo. Desbugar na bola, desbugar na bola. Bota o resto lá. Consegui? E você conseguiu? Eu trouxe o motor. Ele não trouxe nada. Ele tá aí sob minha supervisão, não trouxe nada. Você tá porra aí, você é um viado, rapaz. A bola pra dentro. Ei, rapaz. Ele não trouxe nada, ele ficou mais um dia sem trazer nada. Você viu esse funcionário 10 dias trabalhar? Viu, viu. Ele trabalhou. E eu não vi ele trazendo item. Ele trabalhou. Ele trouxe o motor, eu trouxe o motor, eu trouxe o motor. Dessa vez sou o testemunha dele aí. Ele trouxe o motor. Eu tenho amigos nessa firma. Eu tô trazendo 4 itens, né? Eu tenho amigos nessa firma, tá? Eu tô trazendo 4 itens. Eu tô trazendo 4 itens. O estagiário só fica olhando a vida do povo, agora você não vem é da rua. A única pessoa aqui que eu vejo que trabalha é o sexo degrado, viu. Não vem mais ninguém. Aproveita que é só vocês três. Faz homenagem, viado. Faz homenagem aí você, sexo degrado. Aproveita que o degrado é viado e também nessas paradas, vai. Mas eu não tenho essa sua eficiência de fazer essas duas coisas, não, viu. Eu acho muito desnecessário, viu, funcionário e burra. Como é que você vai pagar as passadas do seu Honda Civic sem eu trabalhar? Eu tenho que trabalhar pra você pagar as passadas do carro, rapaz. Não, vai trabalhando aí. Rapaz, isso aqui é sem futuro, viu. Só tem uns bichos, é isso aí. Abaixa a negra, abagaceira aí. Uma água aqui, ó. Essa água aí é de chupe. A gente tá baixo. Não, 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 o quê? Ei. Vem cá, Meiras. Ô, ô, Meiras, vamo lá, vamo lá, vamo aqui, bora, bora. Bora. Não tem nada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Sargento. Você abaixa devagar. Aqui o caminho é perigoso, hein. Vem cá. Não, não, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Fica tranquilo aí. Respira baixo aí pra não... Boa, boa, direita, boa, esquerda, não praixa não, tá? Tem um aparelho aqui que fica mandando oxigênio, fica tranquilo. Não tem nada. Beleza, beleza. Volta cá, direita, a direita não tinha nada. Alguém achou isso? Tem que ir pro fomandismo, vamo lá, vamo lá. Bora. Nós não veio daí? Nós não veio daí? Aqui ó, aqui em cima tem enter, tem o enter no chão, já dei tudo, bóbis. Cuidado que termina no chão aí, bóbis. Foi, 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 tá bom, ó. Só esperar agora. Corre! Mataram o moça, mataram o moça! Alô, alô. Corre! 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 Sai daqui! Filha da puta! Enquanto você chupa um, você dá o cu ao outro! Olha, 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 olha! É o Mímico, socorre! O que ela faz aí? É o Mímico, caralho, ele fala de chupar outro! Ah, bomba! Fudou! É o Vitor, tá com o Vitor. Nossa, quase morreu que era bom, viado. Cuidado! O de Rocha é o Moisés, é Mímico! O cara fala dele de buraco, de chupar rola, que porra é essa, velho? Uma mentira da puta? Ei, aqui tem outro Mímico aí, Sérgio, dane você, ó! Quem? Você quer Mímico? Você quer Mímico ali, ó? Ai, caralho, tem um cara dando tiro! Olha, calma. Quem vai avisar? Não, ele vai morrer! Baixa aí, na esquerda ali, ó. Sou eu. Meu Deus! Timê! Eu tô bem! É? Aaaaaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaay! Uma hora que eu vi, o parede é a vontade, bicho. Cadê meus amigos, de verdade? Quem foi? Tá, xiu! Socorro! Toca! Alô! Ei! Não, calma, é o MDS. Pelo amor de Deus, fala pra tudo que é vindo! Oi, velho! O que é que rolou por aí? O que é que rolou por aqui, meu irmão? Faz os caras puxar os outros aí, velho! Vamos puxar! Obrigado! Eu tava ouvindo ele, obrigado! Eu tava ouvindo ele, obrigado! Tem pra servir! Tem um cara que é igual a sua vez, velho! Tá ouvindo o Vitor, eles morreram, pô! Vai, me pegaram ali, velho! De nada, pô! Os caras estavam conversando entre si, velho! Meu vidrão! Meu vidrão! Eu não achei nada! Quando eu pensei que não, tá o quebra-noss na minha cara, velho! O time tá rodando ali, né, amigo? Eu achei quatro itens. Quando eu fui mostrar pro Vitor onde era, o degrau de mim que apareceu e me matou, velho! Vamos falar! Essa é a mezinha aqui, ó! Morri do lado do Vitor, velho! Cachorro! Cachorro, velho! Fala, burro! Cachorro! Para de falar, burro! Ele não escuta, não, filha da puta! Minha mãe, você não escuta pra falar não! Ela não escuta pra falar não! Ela não escuta! Cuidado! Me fodi! Tava bemzão, desceco! Olha o Vitor ali! O cachorro com o meu mímico! O cachorro com o meu mímico! O cachorro com o meu mímico! Ela é cego! Olha lá, olha lá! O mímico do Vitor, velho! O que nem é? O que nem é? O que nem é? Eu sei que não é pra falar assim, tá ligado! Mas ele tá aqui, sim! O que nem é? O que nem é? O que nem é? O Vitor, o Vitor! Só a cabeça ali nessa! E agora, pros caras ali embora? O gerente tá no pé de pica da porra! O torraga! O torraga nem vai pegar o corpo da gente, viado! Como que eu vou pegar se eu tô morto? O Vitor vindo aqui, era mímico, velho! Era mímico? Caralho! Caralho! O mímico é muito foda, mano! O mímico é muito foda, mano! O mímico é foda, mano! Ô, Moisés! Cara que eu ouvi o Vitor chegando perto dessa porra, é mímico, velho! Foda é o seu mímico falando que pra dar o c... chupar o pau do cara, vai se foder! Pois é, velho! Esse aí tava foda de gostar mímico, velho! Salvei a empresa, tá? Gente, tá bom, velho! Como é que o mímico é meia baitônico? Vocês não vão correr, né? Salvei essa empresa! Eu fui correr atrás deles e cheguei na tropinha dos mímicos! Eu corri do mímico do Vitor, dei de cara com o mímico do Fábio! Me esmacei! Ô, Jabu! O meu mímico é meia femininado, velho! Eu corri com o mímico do Vitor, dei de cara com o mímico do Fábio! Mais um dia, deu salvando!